Hoje um titã está preso em uma jaula, porém ele dá uma escapada de vez em quando E o meu objetivo é conseguir defender o villager Antonin com 10 construções hacks Ai Antonin, Antonin, o que você fez pra esse titã, hein? Mas enfim, bora assistir o vídeo Dá uma olhada ali Batatinho, olha quem tá preso meu parceirão Exatamente, um titã gigantesco tá preso naquela gaiola E a parada é o seguinte, eu e você fomos designados, Batatinho, pra fazer o seguinte Pra pegar e defender esse villager, ele chama Antonin E basicamente o titã, ele quer caçar o Antonin Eu não posso deixar isso acontecer E pra isso, o que acontece, né? Eu vou ter que defender essa base aqui com a minha própria vida E com algumas armadilhas aqui, né? Porque o Nitrão preparou aqui algumas armadilhas pra ver se dá certo pra defender desse titã gigantesco, né? Ele tem aproximadamente uns 15 metros aí de altura E, meu Deus do céu, olha o tamanho dele O problema é o quê? Se ele escapar, né? Deixa eu mostrar aquele ali Olha só, meu parceiro Ele é totalmente horroroso, ele é gigantesco Meu Deus do céu Olha lá, tá se mexendo Eita, nós Que isso? Deixa eu ligar o áudio da câmera aqui Deixa eu ver aqui uma coisa Vamos ver o que ele... Isso aqui tá falando Que isso? Meu Deus do céu Não, ele... É, aparentemente ele tá quieto mesmo Só tá batendo as coisas aí Entendi, tá Vamos então fazer o seguinte Deixa eu sair da câmera Ai, beleza, meu parceiro Tá, Batatinho Eu vou começar aqui com as armadilhas E eu só posso fazer 10 armadilhas ao todo, entendeu? É o que eu tô liberado a fazer Então, o Nitrão vai começar aqui a fazer as suas armadilhas, né? No caso, gente Eu vou começar com a básica, entendeu? Ele é gigante Então, eu vou fazer um buraco gigante pra tentar impedir ele Apesar aqui, peraí Não, calma, calma, calma aí Se for parar pra pensar Ele é um titã, certo? Lá no anime dele lá Ele tem um muro gigante Talvez o muro gigante já impeça ele de cara Então, talvez eu não precise nem fazer mais armadilhas Então, Batatinho Pera um segundo aqui, ó Vou fazer umas armadilhas aqui brabas aqui agora Peraí, barra, barra, pós um, né? E aí eu vou lançar aqui, ó Um muro gigantesco E aí eu quero ver se ele consegue passar por esse muro gigantesco Eu vou fazer aqui, ó Ó, com essa altura Vou fazer mais ou menos daqui Beleza? Vamos lá aqui, ó 98 98, tá bom Aqui, ó Ah, 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 ah Molecote do céu Eu duvido que ele passe por esse muro gigantesco aqui Tá, vamos colocar aqui, boa Ótimo Ai, ai Fiquei preso aqui no meio, Batatinho Até eu fiquei preso, tá vendo? Até eu tô com dificuldade É o que tô fazendo o muro, hein? Tá legal Vai, vamos colocar aqui, boa Beleza Aqui Ah Ah, caraca Ele tá perto aqui, velho Meu Deus do céu Que negócio que é esse, cara? Que medo Beleza, vamos fazer aqui, ó Vamos colocar aqui Eu não sei que hora que ele vai escapar Ah, lembra de uma coisa, pessoal Tem uma parada também Que é o seguinte, né? Eu basicamente posso pegar e colocar essa chave aqui Caso ele escape E no caso eu tenho três chaves aqui Que eu posso utilizar Pra caso ele escapar Ah, meu Deus do céu Não acredito Como assim ele escapou, cara? Calma, não é possível Não é possível Ele fugiu, não Ele fugiu da grade dele Como assim, cara? Ele saiu Calma Calma, gente Só pensar É impossível Será que ele sabe escalar as coisas? Não sei Tá, mas olha Temos que tomar o máximo de cuidado possível Com esse titã gigantesco Cadê ele? Cadê ele? Oh, não Ele conseguiu, velho Ele quer pegar Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Coloca Coloca Não tem mais Pronto Coloquei Coloquei, meu parceirão Foi Ai Ofa Conseguimos Ai Meu Deus do céu Consegui Caraca Ele voltou pra grade dele Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ele voltou mesmo Voltou Ai Que coisa boa Perfeito Perfeito O cara quer Meu Deus do céu O cara quer ficar Escapar aqui, ó Pronto Sai da câmera dele Esse pilantra aqui Né, batatinho Mas, olha Já percebemos que o quê? Esse muro não vai ser o suficiente Pra impedir ele Eu vou ter que ter outras coisas Pra fazer ele não chegar até aqui Pilantrinha Beleza, tá? Eu tive uma ideia Então, gente Já que esse muro Somente esse muro Não deu certo Eu vou ter que tentar fazer Uma outra coisa aqui agora Que no caso Eu vou lançar um super buraco Hum, deixa eu pensar Pera aí Talvez uma coisa melhor Vamos fazer um buraco Por dentro E aí depois eu tive Uma outra ideia de armadilha Então, a primeira armadilha Foi o nosso muro gigantesco Entendeu? Então, é E podemos perceber também de uma coisa Não funcionou O nosso muro gigantesco Ó, vou fazer um buraco bem fundo Porque aí Se ele cair aqui É, apesar que não tá tão fundo assim não Mas tá bom, tá bom Assim tá bom Desse jeito aqui Tá ótimo aqui E aí eu posso fazer o quê? Na hora que ele cair aqui Eu vou colocar também Algumas paradas Tipo, deixa eu pensar Eu posso colocar Uns espinhos, né? Deixa eu ver aqui Barra, barra, pós um Barra, barra, sete, zero Pronto Estamos aqui deixando Um buraco gigantesco Deixa eu colocar aqui agora Vou fazer bem em volta Mas de um jeito também Que não atrapalhe Eu vou fazer outras armadilhas, né? Deixa eu fazer aqui Ó, bem grande também aqui É, o duro que eu não sei Qual que é a profundidade que precisa Pronto Ó, fiz certinho Perfeito Tá, e coloca aqui também Um outro buraco E aqui se completa A nossa segunda armadilha E agora O nitrão vai pegar E vai tentar Eita, nós É, tá meio deformado aqui Vou ter que dar uma ajeitada E também eu vou colocar É, esse Essas traps aqui, né? Que é umas traps Que é bem poderosa E assim, olha só Se alguém pisa aqui Olha o que acontece Olha, pessoal Eu tô me crachando aqui Mas dessa vez Eu consegui voltar aqui E eu fiz o que, né? Eu troquei aqui tudo E coloquei lava no lugar Ou seja, essa daqui É a nossa segunda Na verdade, terceira armadilha, né? Porque a segunda foi o buraco A primeira foi o muro E a terceira agora Foi a lava aqui embaixo Eu quero ver se esse titã Aquele resistente contra a lava Se ele realmente É o bolado Que parece ser, entendeu? E fora isso Depois eu tive uma outra ideia Se nada disso der certo Que no caso Eu vou colocar aqui Alguns guerreiros gigantes aqui, né? No caso, eu vou colocar Três em cada lugar aqui Pra poder defender Desse titã gigantesco E vamos colocar aqui, ó Coloca mais um pra cá Boa Coloca um pra cá Vou colocar só alguns Porque se tiver muito, muito, muito A nossa tela vai ficar tudo poluída, né? Aí, pelo amor de Deus, tá? Já tem um monte de barra de negócio aqui Tá, prontinho Estamos aqui com vários aqui Monstros gigantescos aqui, né? Meu parceirão Prontinho Boa, boa Tá tudo certo aqui, meu parceiro Tá, colocamos aqui, ó A lá Titã escapou, cara Calma aí, vai, vai, vai Eu tô, eu tô confiante Dessa vez aqui vai ser diferente Dessa vez Os bichos estão aqui comigo Tá, deixa eu dar uma olhadinha Na câmera, ele saiu mesmo? Saiu Pilantra, cara Cadê ele? Ah, não, velho Ele tá aqui Calma, vai, vai, vai Ele vai cair na lava Vai cair na lava Certeza que é o parceirão O BB Shows Ataquei Isso, isso Vamos, molecote Vamos, molecote Tamo lá Tamo conseguindo Fernando, velho O que tá acontecendo aqui? Não, isso Vamos lá Ai, meu Deus Calma, calma Vamos lá, guerreiros Ai, não, não vai dar Cara Ai, não Meu Deus Não tá dando certo, cara Calma aí Ele já vai conseguir chegar até aqui Meu Deus Calma aí, vamos colocar a chave Não tem jeito, gente Coloca a chave aqui Pronto Foi Foi Ótimo Deixa eu ver se ele tá lá ainda Isso Ficou preso Tontão Isso mesmo, molecote Perfeito Conseguimos aqui Que ele fique preso Beleza Só que tem um problema, pessoal Eu tenho só mais uma chave só Apenas mais uma chave Ou seja, eu só tenho mais uma chance dele escapar E eu conseguir defender Entendeu? Cara Temos que agora aqui deixar tudo muito seguro Eu tinha uma ideia melhor ainda Que é o seguinte, né Ele aparentemente sobreviveu na lava, cara Isso é um problema Eu vou ter que tentar dar um jeito de deixar ele Preso mesmo O problema é como que eu vou fazer isso Olha Parando pra ver Ele é um bicho muito grande Olha ali Ele é gigante Ele tem 15 metros Então E fora que ele é bem Grandão de lado também, né Então eu tinha uma ideia muito, muito boa Que no caso Eu vou pegar E eu vou colocar aqui Alguns lasers Pra ser, no caso A minha quarta Na verdade Quinta armadilha, né Já que tem uns guerreiros aqui Eu vou colocar vários desses lasers Aqui pra cima Dá uma olhadinha aqui, ó Que são lasers Altamente cortantes Dá uma olhadinha aqui Se eu passar por aqui, ó Olha isso Cara Ele dá muito dano Esse laser aqui E fora isso Fora esse poder do laser Ser super cortante Eu vou colocar aqui Mais algumas coisas aqui Que no caso Eu posso aumentar o dano dele E além disso Eu posso pegar E eu posso trocar o laser Se eu quiser Mas eu não quero isso Mas eu vou botar fogo aqui também Vou botar um fogo aqui, ó Pra ficar bem, bem forte Aqui o poder Aqui, ó Vamos lá Primeiramente Coloquei força aqui Agora ele tá com força 4 Então provavelmente Ele vai acabar com o bicho Em poucos segundos E além disso Ele pode usar um fogo E dá uma olhada aqui O dano que isso aqui dá Meu Deus do céu Cara, olha isso Eu quase morri Com um ataquezinho Nesse laser Ou seja, o laser Tá muito, muito poderoso Então o Nitro vai pegar aqui agora E vai copiar Esse daqui Pra ficar Ai, calma aí Calma aí Coloca aqui Ai, meu Deus Consegui? Tá, acho que eu consegui Pera, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó Deixa eu deixar até aqui Beleza Tá, e aí eu vou copiar agora Aqui, copy Beleza E aí eu vou dar Barra, barra, paste Em todos os lugares aqui E aí em todo lugar Aqui vai ter Esse laser super poderoso Entendeu? É, ele pode não ficar Com essa aparência aqui Mas não tem problema O importante mesmo É ele tá Com essa força total Porque essa força É muito poderosa E todos eles tem aqui, ó Dá uma olhadinha, gente Todos eles agora Estão com esses lasers aqui Super poderosos Que dão muito dano Que quase derrotam Um player sem armadura Com um ataque só E lembrando Se você ficar ali no laser Ele vai dando mais e mais dano em você Então Esse titã tá lascado na minha mão Tá ligado? Esse titã tá muito ferrado Vamos colocar aqui, ó Vários lasers aqui Como ele é grande Com certeza Em um deles Pelo menos ele vai pisar Ele tá lascado na minha mão, meu parceirão Vamos colocar aqui, ó Beleza Coloca pra cá Vamos lotar Esse lugar de laser Pra esse titã Ficar ferrado da vida, meu parceirão Vamos pegar aqui, ó Boa Boa, tá Será que assim já tá bom? Já, velho? Pior que eu Eu não sei, cara E esses guerreiros aqui Não são muito bons aqui, não Vou falar pra vocês Que eu não gostei Tanto deles aqui, não Porque eles não conseguiram Fazer nada com o titã É, apesar que Eles deram uma atrasada No titã, né? Não foi muito atrasada, não Mas eles deram uma atrasada Mas se o titã fosse um pouquinho mais esperto Ele poderia ter ido direto Sacou? Então Acho que não é uma boa ideia Utilizar esses guerreiros aqui tanto Não são tão poderosos assim Quanto eu preciso No caso, né? Tá, eu até poderia trocar os lasers Tudo aqui Só que daria muito trabalho Então eu vou deixar os lasers Nessa forma mesmo Que é uma forma Um pouquinho mais feia Mas Pelo menos Eu acho que é até melhor Porque aí disfarça um pouquinho mais, né? E ele não consegue enxergar direito Esses lasers Eu não sei se o titã Consegue enxergar tão bem, né? Mas Enfim, né? Vai, olha só Tem um buraco então Lava Um, dois Três com o muro Quatro com o nosso guerreiro aqui Cinco com esse laser E agora eu tenho mais algumas chances De fazer algumas armadilhas No caso, eu tava pensando em fazer o quê? Já que Essa lava não foi o suficiente Pra pegar ele Eu tava pensando em colocar aqui Teia de aranha Nessa minha parede E aí vai completar A minha sexta armadilha Porque imagina Se eu colocar uma teia de aranha Provavelmente Ele vai ficar preso nela E ele vai ficar por um bom tempo Porque a teia de aranha É muito chata, cara Tá, deixa eu fazer o seguinte Deixa eu fazer uma teia um pouquinho maior também, né? Porque acho que tá Ah, quer saber? Acho que tá tudo bem assim Ela vai ser desse tamanho mesmo aqui Vou fazer um pouquinho desse jeito aqui Que aí ele vai cair na teia E provavelmente Ele vai ter que cair na lava também E aí ele tá muito, muito lascado Tá, deixa eu fazer aqui, ó Beleza, molecote? Pronto Teia de aranha Alá Pronto Coloca aqui também E eu vou fazer mais uma camada Nesse lugar aqui Deixa eu deixar aqui, ó Pra deixar um pouquinho mais Aqui, pronto Mais periculoso aqui pra ele Prontinho Coloca pra cá Também E fizemos aqui, então A nossa armadilha da teia de aranha Completando aqui a nossa sexta Sétima armadilha Peraí Muro Eu sempre esqueço, velho Buraco Lava Vai Muro, buraco Lava Teia de aranha Guerreiros E o nosso laser Que no caso são seis armadilhas ao todo Então, até agora Beleza, tá Eu tô pensando aqui em colocar Um super crooks aqui Que é esses bichão aqui Eu espero que Não Ele tá atacando batatinho, cara Tá, esse crooks ainda é muito bom não, gente Eu acho que eu tive uma ideia melhor Esse crooks Eu vou ter que colocar ele Aqui em cima Exatamente Vou colocar ele aqui Em cima do muro Que eles são Parasitas que atacam qualquer Pessoa que vier aqui Entendeu? Então assim Ele é um titã Deixa eu conferir se ele tá lá ainda Tá lá ainda, beleza Tá Eles atacam qualquer pessoa Até mesmo um titã Então Então tipo assim Né, eles vão atacar E eles são muito, muito poderosos Eu acho que Esse daqui Vão conseguir impedir o titã Completando aqui então A nossa sétima armadilha Meu parceiro Beleza Tá E bem Já pra fazer aqui um disfarce Bem disfarçado aqui Tô pensando em fazer o seguinte aqui ó Colocar essas Ô batatinho Não pisa não, amigão O batatinho pisou ali Mas tá Essa paradinha aqui Basicamente é um chão falso Que qualquer bicho que pisar aqui Ele vai cair na hora No caso até o batatinho caiu ali gente Até o batatinho caiu ali Ô parceirão Tá, é só fazer isso aqui E prontinho Agora temos um chão falso Que qualquer um que pisar aqui Vai cair na hora O titã pode ser que ele Ele confunda, entendeu Eu quero que ele confunda E esse aqui no caso então Vai ser minha oitava armadilha Se ele vai tá todo confuso E aí eu acho que ele vai acabar pisando Sem querer Vamos lá, vamos lá batatinho Terminar aqui essa armadilha aqui A nossa oitava armadilha Beleza Coloca pra cá Joia Beleza Coloca aqui também Boa Tá E completamos aqui então A nossa oitava armadilha Prontinho batatinho Agora é só aqui Fazer o seguinte né Vamos esperar aqui Ver se É Se essa armadilha vai fazer efeito também né Fora que o que Eu posso ter que pensar em mais Outras armadilhas Eu tenho mais duas armadilhas aqui né Certo Eita Que isso O titã escapou Calma Deixa eu dar uma olhadinha Ele escapou Cara Ele tá do lado de fora Que eu vi Do lado de fora agora Que isso que ele tá fazendo Que isso Ele tava explodindo alguma coisa Batatinho Que perigo Cadê ele Meu Deus Ele tá explodindo o chão ali velho Ai meu Deus Acabei saindo Deixa eu dar uma olhadinha O que ele tá fazendo Tá ele conseguiu subir Vamos ver se ele cai na nossa armadilha Do chão falso Tomara que ele caia aqui Que é muito parecido Isso Ele tá brigando com os bichos ali em cima Droga os bichos não prenderam ele Alá molecote Tá lascado Beleza Ele tá preso na teia Tá eu acho que ele vai ficar aqui Tomara que ele não consiga pegar o nosso villager Que o nosso objetivo Pra quem não lembra ainda É pegar o villager É proteger esse villager aqui Beleza Vai vir cair titã topilátria Droga Onde ele tá Onde ele tá Cadê ele Cadê o titã Meu Deus Pera aí Ele tá escondido em algum lugar Que filha da mãe cara Cadê o cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pera um segundo Aonde que tá o titã Calma 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 Ele simplesmente sumiu Será que tá na jaula dele Que onde que ele tá velho Calma deixa eu dar uma olhadinha Ah não Ele não tá aqui cara Onde que ele tá Meu Deus do céu pessoal Perdemos ele Pera aí Que barulho que é esse Calma Ele tá ali Ele tá ali Calma calma Ele quer pegar o villager Calma gente Eu tenho só mais uma chave aqui cara Eu tenho que tomar cuidado Ah isso Ele tá sofrendo aqui Na mão dos bichos Isso mesmo Boa Talvez Gente Talvez o nitrão tenha conseguido O que ele tá fazendo Ele tá pulando Ele conseguiu sair do lugar Filha da mãe cara Olha lá Ah não velho Ah não cara Calma 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 aí Batatinho tem o tempo pra pensar aqui Os leis já tá dando certo Os leis já por enquanto Os guerreiros também Tá dando certo Talvez ele dê certo Não ele tá chegando aqui Batatinho Coloca aqui na chave Não tem jeito Foi Deu certo Não deu certo Foi Foi Isso mesmo Isso mesmo Que bom cara Que bom Voltou aqui ao normal Tá tudo voltou ao normal É aparentemente Esses guerreiros aqui Eu vou tirar alguns Porque eles não tão servindo Pra porcaria nenhuma Aqui ó parcerão Pelo amor de Deus Só serve pra ficar na minha cara Aqui mostrando que eles estão aqui Tira eles aqui ó Pronto Eu tive uma ideia gente Que é o seguinte né Olha já que nada disso deu certo Agora que eu lembrei Os titãs né Ele tem uma fraqueza Em específico né Eles tem uma fraqueza Que no caso é o pescoço dele Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó Ele tá lá E o pescoço dele no caso É a fraqueza Essa parte de trás aqui ó Inclusive Beleza beleza Que bom que ele tá andando por lá Certo Aquela ali é a parte Que é mais fraca deles Então o que eu posso fazer Eu posso tentar colocar ele Em algum lugar Que Que a altura seja o suficiente Para me atirar O míssel no pescoço dele Sacou Essa que é a parada Que eu vou tentar fazer aqui agora E no caso Eu percebi que Esse buraco aqui É um tamanho bom Pra Pra Ele ficar preso Porque ele fica bem certinho Aqui com o pescoço pra fora Naquela Naquele buraco ali Entendeu Então eu tinha uma ideia Eu vou ter que enganar Aquele Aquele É É É É Titã Pra poder fazer isso com ele Beleza Deixa eu ir um pouco pra baixo Aqui ó batatinha Vamos fazer aqui um buraco Bem profundo Só que nem tanto assim Vamos lá Barra barra sete Barra barra sete Zero Pronto Aí Eu acho que assim É o suficiente Pra acertar o pescoço dele E tentar fazer ele É Acabar com ele O problema é o que batatinho Esse aqui É minha última armadilha Então se não deu certo Acabou Acabou Esse pessoal O nitrão Vai perder aqui O titã escapou Beleza Tá Eu vou ficar aqui parado Deixa ele aqui ó Tranquilamente As armadilhas vão funcionando aqui Eu acho que ele vai ficar Um pouco afetado Por causa dos lasers Por causa das coisas aqui né Menos os guerreiros Que não tem mais no caso Que ele conseguiu Acabar com alguns Eu tirei alguns também né Que tava muito pilantra Tá bom Deixa eu dar uma olhadinha Se ele tá no buraco ainda Se ele tá na prisão Não, não tá não Cadê, cadê, cadê ele Cadê, ele tá aqui Calma Não, não Calma aí Titã, titãzinho Titãzinho Calma aí Calma Titã, titã Pera aí Vamos conversar que nem homem aqui ó Parceirão Vamos conversar que nem homem aqui ó Vem, vem aqui Não, eu vou te dar o village aqui Ele tá aqui ó Na minha Não Tontão Eu acho que esse buraco É muito grande pra você Calma aí Muito pequeno Toma Acertei Acertei Eu acertei Mais uma Beleza Beleza Foi Cara, consegui batatinho Era só acertar o pescoço dele Pronto Ele foi detonado aqui O titã Perdeu pra mim Opa, batatinho Conseguimos aqui Ganhamos no titã Com as nossas 10 armadilhas No caso Foi a última armadilha Mas Mesmo assim Conseguimos Ganhamos dele aqui Com as nossas armadilhas E protegemos aqui O Antonin O nosso brother Meu parceirão Mas é isso pessoal Olha só o seguinte Se vocês gostaram aqui desse vídeo Com 10 armadilhas 10 construções Hacks aqui no Minecraft Deixa aí o seu gostei Que é muito importante Bora se inscrever aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo E é isso Nunca desista das suas batatas Ok? Tchau, tchau Tchau Tchau